Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado a discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre o MiG-41, um projeto russo muito ambicioso que tem por objetivo obter um caça hipersônico super avançado, um sonho russo que pode mesmo se tornar realidade. Se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. E siga o canal também nas redes sociais para se manter sempre informado. Estamos no Telegram, no Facebook, no Twitter e no Instagram. Os links das redes sociais do canal estão aqui na descrição. No início da Guerra Fria, nos anos 50, os engenheiros aeronáuticos acreditavam que se pudessem voar muito alto, estariam imunes aos mísseis antiaéreos da época, com essa ideia se materializando no avião espião Lockheed U-2, que quando surgiu em 1956, era capaz de voar mais alto do que qualquer outro avião do mundo, mais alto até do que os mísseis antiaéreos conhecidos na época. No entanto, logo em 1960, durante uma missão audaciosa sobre o espaço aéreo soviético, um avião U-2, voando a mais de 20 mil metros, foi abatido por um novo e até então desconhecido míssel antiaéreo. E por isso, nos anos 60, como voar muito alto já não era garantia de segurança, os engenheiros aeronáuticos acrescentaram mais um fator, a velocidade. Surgindo assim, em 1966, o Lockheed SR-71 Blackbird, um avião espião com a mesma missão do U-2, só que estupidamente veloz, capaz de ultrapassar os 3.500 km por hora. Era especial e diferente de tudo aquilo que se conhecia em termos de aviões, começando pelo seu combustível e passando, obviamente, pelos seus motores. Tratava-se de um motor com características únicas e que alcançava o seu nível ideal de eficiência acima dos 3.200 km por hora. Para aguentar a tensão estrutural e o extremo calor gerado pelo atrito do ar na fuselagem, a aeronave era quase toda construída em titânio. E como naquela época as maiores fontes desse material estavam na União Soviética, a CIA criou mais de 150 empresas fantasmas espalhadas por todo o mundo, que juntas compraram quase toda a produção soviética de titânio por mais de uma década. Ao contrário do U-2, o SR-71 Blackbird foi um grande sucesso e desempenhou na perfeição o seu papel de avião espião. Durante os 32 anos em que esteve em operação, foi perseguido por mais de mil mísseis antiaéreos, muitos deles de última geração, com nenhum conseguindo sequer se aproximar da aeronave. Como voava muito alto, a até 26 mil metros de altitude, os mísseis gastavam quase todo o combustível apenas para alcançar essa altitude. E como podia voar a mais de 3.500 km por hora, o que sobrava de combustível era insuficiente para alcançá-lo. Era tão veloz que o manual do piloto dizia que em caso de perigo, bastava acelerar. Mas apesar de todo esse sucesso operacional, o SR-71 era extremamente caro para ser operado, e a sua manutenção era altamente complexa. E por isso acabou sendo aposentado em 1998. Mas provou que uma aeronave muito veloz e capaz de voar muito alto, é ainda hoje virtualmente inalcançável pelas defesas antiaéreas. Então, que tal se acrescentarmos canhões, mísseis e bombas a um avião como o SR-71? É esse o sonho da fabricante russa de aviões MIG com o seu MIG-41. A Rússia tem uma grande experiência no projeto e construção de aviões velozes, como por exemplo o MIG-31, introduzido em 1981, que se mantém até hoje como um dos caças mais velozes do mundo, com uma velocidade de cruzeiro de 2.500 km por hora, e uma velocidade máxima de 3.100 km por hora. Ou seja, voando a velocidade de cruzeiro, o MIG-31 é mais veloz do que o F-15E Strike Eagle voando a velocidade máxima. Mas o projeto do MIG-41 é muito mais do que apenas uma evolução do MIG-31. É um conceito completamente novo, que envolve o emprego de motores do tipo Ramjet, semelhantes aos motores empregados pelo SR-71, só que desenhados especificamente para o voo hipersônico sustentado. No motor a jato normal, o ar é comprimido pelo compressor e injetado sob pressão, na câmara de combustão, onde é misturado com combustível e deflagrado, gerando uma forte expansão de gases que resultam num forte empuxo. Mas no motor Ramjet não há compressores, com o ar em velocidade supersônica, gerando ondas de choque, que comprimem o ar e o combustível na câmara de combustão. Esse tipo de motor pode alcançar velocidades de 6 a 7 vezes a do som, mas só funciona acima de 3 vezes a velocidade do som, já que o ar precisa entrar sob forte pressão na câmara de combustão. Um caça hipersônico com um motor do tipo Turbojet Ramjet, é tecnicamente muito difícil de ser projetado e construído. Mas se pensarmos que o SR-71 foi projetado no início dos anos 60, e que funcionou na perfeição por mais de 30 anos, hoje, no século 21, com supercomputadores para modelação de aeronaves, vemos que um projeto dessa envergadura não é impossível. Sabemos que o programa do MiG-41 começou oficialmente em algum momento entre 2006 e 2011, mas as informações são escassas com o diretor-geral da MiG, Ilia Tarazenko, limitando-se a dizer em 2020 que o MiG-41 não será uma mera evolução do MiG-31, e que a sua velocidade hipersônica de 5 vezes a do som, é uma necessidade para fazer frente aos drones hipersônicos, em desenvolvimento pela China e pelos Estados Unidos. Uma aeronave como essa, voando a 40 mil metros de altitude e a 5 mil quilômetros por hora, pode lançar mísseis antiaéreos que, graças à velocidade combinada com o lançador, podem alcançar os 7 ou 8 mil quilômetros por hora, transformando-se assim no interceptador perfeito para a era dos voos hipersônicos. Não há desenhos oficiais e nem datas previstas, mas algumas fontes indicam que o desenho final já foi selecionado, e que a MiG está, nesse momento, na fase de produção do protótipo conceitual, o que significa que se isso realmente avançar, poderemos ter algumas novidades dentro dos próximos 10 anos. Se gostou do vídeo e se quer incentivar o canal, não esqueça de deixar aqui o seu like e de o compartilhar com seus amigos. E não esqueça de aproveitar a incrível promoção de 20% de desconto das novas estampas do canal. A promoção vai do dia 5 ao dia 7 de fevereiro. Não perca a oportunidade de comprar aquele presente super bacana e por um preço muito especial. E aí